Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha? Nós estamos no mês de junho, um mês com festas caipiras, festas juninas. Para dar início a nossa aula, vamos fazer a oração? Ó Pai bondoso, vem me guiar. No bom caminho, eu quero sempre andar. Amém! Vamos ver agora no calendário a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 18 do mês de junho. E o ano? Estamos no ano de 2021. A nossa data ficou assim. Dia 18 do mês 6, que é o mês de junho do ano de 2021. Agora, os dias da semana. O primeiro dia da semana é domingo. O segundo dia, segunda-feira. O terceiro dia, terça-feira. O quarto dia é quarta-feira. O quinto dia, quinta-feira. O sexto dia é sexta-feira. E o último dia é sábado. Então, hoje é sexta-feira. O sexto dia. Nossa semana está acabando. Vou ler agora para vocês uma parlenda. Vamos lá? Pipoca, amêndoa entorrado. Carreguei meu pai num carrinho quebrado. Gostaram da aula de hoje? Desejo a vocês ótimos estudos. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.